Carros que podem ferver na tua mão Ford Fiesta com motor ZTEC ROCAN O carro é ruim longe disso Porém, você precisa ter atenção com o sistema de arrefecimento Válvula termostática desse carro Tem a fama de DABO Independente de ser 1.0 ou 1.6 Eu indico mais a compra do 1.6, tá? Porque 1.0 é um pouco beberrão na cidade E 1.6 bebe praticamente o mesmo que o 1.0 E tem um desempenho bem melhor Mas qualquer um deles, se você cuidar do sistema de arrefecimento É um bom carro, sim Mitsubishi L200 Chaleirinha O apelido já diz tudo, né, pessoal? Tem fama de ferver, sim Tem algumas adaptações que o pessoal faz aí Pra melhorar o sistema de arrefecimento dela Mas mesmo assim, é uma compra arriscada É aquela caminhonete que tu não pode querer acelerar muito Tem que andar bem na manha Peugeot 207 com motor 1.4 Aqui um carro muito parecido com o Fiesta Que eu falei agora há pouco Tem que cuidar do sistema de arrefecimento Senão dá a BO no cabeçote Ele começa a aquecer e vai estragar teu cabeçote Ford Focus Power Shift Aqui o problema não é o motor É o câmbio Power Shift que pode te deixar na mão Sim, tem vídeo completo aqui na página falando sobre ele Evite Focus com esse câmbio E mais um Ford na lista Dessa vez um Ford K3 cilindros Diversos relatos de problema no eletroventilador Um dos problemas desse carro Problema esse que pode sim ferver Já que esse carro não tem mais o termômetro da temperatura no painel E corrija se eu estiver errado Nenhum K desse modelo tem esse termômetro E por apenas algumas moedinhas Esse Voyage CL 1.8 Todo transformado em Voyage Sport Pode parar na tua garagem Esse carro tem suspensão a ar legalizada Rodas orbitais, bancos recaro Volante 4 bolas Frete grátis E você ainda leva 10 mil reais Quem mais comprar cotas leva mil reais E tem 3 cotas premiadas valendo 300 reais cada uma Participe Participe E você ainda leva 10 mil reais E você ainda leva 10 mil reais